Fala galera, tudo bem com vocês? Começando o vídeo, higienizando a mão, pra variar né? Isso aqui vai pro meu amigo Paraíba, um beijo pra você! Ô Lédio, já tá na sua conta, tá? Comprei 10 litros de álcool 70% líquido, 2 borrifadores novos, tá lá na sua conta, tá? Galerinha, vídeo da semana passada a gente tava aqui no Aldeia da Serra, no Aeroparque Aldeia da Serra, não é o das bolachinhas, mas vai lá e segue bolachas da Aldeia da Serra, vou deixar o Instagram aqui embaixo. Acabou a confraternização, agora vamos voltar pra casa. O Giba falou que vai me deixar na esquerda, bora ver o que vai acontecer aqui voando essa baita máquina, o Giba já tá checando aqui, vamos novamente, o Giba, Saratoga 2, Calu, Caluzão, sempre aí parceiro, sempre auxiliando também. Bora, daqui de Palmeira, no Paraná, pra Jundiaí. Bora, vamos lá. Como prometido pelo Giba no último vídeo, ele me deixaria fazer a volta do Aldeia da Serra no comando do Whisky Tango Papá, sentado na esquerda. Mas claro, que pra isso eu precisaria de todas as dicas e instruções dele. Então vamos lá, master baterias, só bateria e os magnetos. Espera ele checar tudo. Mas pode pôr manetes todas à frente. Ó, mistura tem a travinha, né? Manetes todas à frente. Pôr na frente, você pode dar bomba. Tá bom. Agora aqui um quarto. Vamos ver se ele pega... Pode dar partida, você só solta a hora que ele pegar mesmo, tá? Alternador. Ok, tá escutando? Tá escuta, beleza. Complementos todos verdes. Ó, galera, não é que o Giba tava deixando ele na esquerda aqui, ainda fazer o acionamento dessa máquina? Que topzera. Ah, vai pegando a manha, né? Logo mais eu vou atrás. Fizemos o After Start Checklist, programação dos aviônicos e nos preparamos para o táxi. E claro, que eu aproveitei pra repassar todos os procedimentos da decolagem. Preparamos a decolagem, vamos puxar até 38? É. Beleza. 80, 85, o nosso, roda, dá uma freadinha. Peraí subir um pouquinho, dá 3 em cima. Bom, isso que a Copa vai iniciar o táxi na sequência do Char Ninja Truck. Ok, feio os pontos. Tá, ciente. O Romeo Mike November vai manter posição, segue o táxi. Tá, tô. Bom voo. Valeu, bom voo, corre. Obrigado. Agradecer novamente o Wagner, que tá aí filmando a nossa saída, pela receptividade que vocês viram no vídeo passado. Cara, que puta lugar lindo, meu. Pô, bonito, hein, cara. Imagina só o tamanho desse hengar aqui, cara. Imagina só que eu tinha cheio de hengar. É. É. É, é cegadinho de taxiar também, cara. Ele é. É uma delícia, cara, esse avião. É, ele é tranquilo. Cheque, motor a 2.000, magneto e só. Quando você tirar, recolher o trem, você mantém uns 500 pés de razão. Beleza. Chegamos no ponto de espera da capiceira 3.4 do Aeropark e Aldeia da Serra. Parâmetros ok e hora de checar os magnetos. 2.400 2.000, pra fazer o cheque de magneto. Tá bom aí. 2.000 Beleza. Beleza. Então pronto pra decolagem. Você pode pôr o flap 10. O flap você faz assim, ó. Você põe pro lado assim, desce e ele faz assim, é. Isso aí. Aí, bomba ligada. A bomba é até nivelar. Nós vamos pro 0.95, tá? Beleza. Se você quiser colocar aqui. Se quiser colocar aqui, 3.4 já tá. O Escando Papá vai ingressar na 34 e aguardar para decolagem Transponderão Transponderão Fase final, cabeceiro livres Com essa rolagem na 34 para decolagem, o Whisky Tank Papá É uma subidinha aqui É, nossa O pé é sempre embaixo no pedal para não tocar no freio Beleza Deu torque, né? 37, 38 Aí Instrumento, só chaveiro, check, despedir a live Pode rodar Beleza, subiu bem Se você acelerar aí uns 500 pés, ele vai acelerar para uns 110, 120 e aí você tira o flap Ok Pode reduzir para 35 aí Aí Não é o flaps up Aí Apesar de ter ficado fora da centerline, a decolagem foi bem tranquila O Saratoga 2 é uma baita máquina mesmo Fizemos nossa subida e ingressamos no corredor Chibaji com proa de Itaretama E era hora de chamar o controle Controle de Cristina, uma boa, Papatango, Whisky, Tango Papá Afirme para o controle Papatango, Whisky, Tango Papá, senhora adequada, Serra Juliette, Oscar Ianc Para Jundiaí, Serra Bravo, Juliette, Delta Não foi copiado, Papatango, Whisky, Tango Papá, por cima novamente Afirmativo, senhora adequada, de Aldeira Serra, Serra Juliette, Oscar Ianc Comprod, Jundiaí, Serra Bravo, Juliette, Delta Agora ingressando no corredor Chibaji Gente, confirme a altitude solicitada Estou solicitada final para os corredores do 095 Gente, o escritão Papaguarde Charlie, India Charlie, contato estabelecido Radar, afastado 35 milhas noroeste do VR Curitiba Mantenha-se em condições visuais Confirme novamente o nível final Não, 070, 070, 070, Kaiser A informação é via corredores ou direto ao destino Autorizado pelo destino Autorizado pelo destino Após determinar o critério Quando possível a chamada de... A máxima aqui é 5 mil? Bom 3, não, aqui é... O controle não segurou na altitude máxima do corredor Para manter separação com Charlie e India Charlie Que havia decolado na nossa frente A sensibilidade das monetes é bem diferente do que eu estou acostumado no Cessninha Eu sofri um pouquinho para fazer os ajustes finos de potência e passo de hélice Nivelamos na altitude máxima dos corredores Mas como o Charlie e India Charlie tinham sido autorizados na prova direta do destino Nós resolvemos pedir também Controle, Whisky, Tango Papá Confirme, a outra urnaz chamou, controle O Papa, Tango, Whisky, Tango Papá, senhora Se autorizado prossegue a subida E se autorizado também na prova direta do destino Agradece, Whisky, Tango Papá Whisky, Charlie, Whisky, Tango Papá Tem visual com o trato informado anteriormente Agora está na sua posição de 12 horas e 3 milhas Mantendo 7.500 Dá um visual agora Só visual com o Charlie e India Charlie, Whisky, Tango Papá Visual com o tráfego tem autorizado a subida até o nível de voo 095 Quando possível, estimado de pouso Estimado da presença, Tango 935 Autorizado a subida para o 095 Papatão, Whisky, Tango Papá Tango 935 copiado A intenção é direta do destino? Se autorizado, segue com a prova direta dos corredores de São Paulo A prova ideal é a 068 Não foi copiado, confirme novamente Se autorizado, segue direto para outros corredores de São Paulo O magnético ideal é 068 Whisky, Tango Papá Discussão Papá autorizado até o limite da terminal Após a critério Autorizado até o limite da terminal Após a critério, muito grato, caramba Bom dia, bom dia, boa tarde Nós estamos subindo por meia meia Com vento bom de igual Terminamos nossa subida e nivelamos no nível 095 Era hora de dar trabalho para o piloto automático Fica à vontade, você quer voar na mão, você quer ligar para o automático Mas o que você quiser Vai se apertar flight, out, head Aí aperta o... É isso aí, galerinha Decolei, fiz toda a subida Nivelado agora Estamos no 095 Agora coloquei piloto automático aqui O Giba deixou tudo na minha mão, Giba, obrigado Uma sensibilidade aqui, galera Vocês estão vendo essa câmera aqui Uma sensibilidade De ajustar as manetes aqui Para quem não está acostumado Para deixar tudo aqui dentro dos parâmetros Mas é isso, galera Agora a gente se vê lá no pouso Vamos ver o que vai acontecer E aí, galerinha Iniciamos nossa descida Estamos passando o Sorocaba Aqui à nossa direita A câmera deu uma entertada Mas estamos passando o Sorocaba agora Está mantendo agora 5 mil pés Descida para 4 mil e 500 pés Inversar os corredores E vamos direto aí Ainda estamos no piloto automático Tudo sentado aqui Tudo ajustado Giba, me ajuda, Giba Vai me dando um toque aí, cara Ingressamos nos corredores visuais de São Paulo Pelo portão Araçoiaba Cruzando o ATZ Sorocaba Seguindo com o PROA de Éden E após PROA de Itô Para ingresso no portão Japi E pouso em Jundiaí Caramba, que máquina gostosa de voar Aqui eu fechei por causa do sol, galera Sol está direto aqui Nunca estava queimando Agora a gente está em descida já Vou tirar para a gente ter 100% visual aqui O uísque e tango papá É uma máquina muito dócil E muito gostosa de se voar Fizemos todo o cruzeiro E a descida No piloto automático Já estávamos passando o Piritu Prestes a ingressar no portão Japi Quando tive a grata surpresa De ser reconhecida na afonia Para coordenação corredores O Papa Tango Vick, Toshka Fox Está na magnética 050 Para ingresso no portão Japi Algum aeronave para coordenar Com o Papa Tango Vick, Toshka Fox? Pois Para a gente está na vez Cáudito 430-430 E ingressar no portão Japi também Eu sempre assisto o programa, comandante Muito obrigado, corre Valeu Muito boa tarde, Papatango O Isco Tango Papá O Isco Tango Papá Boa tarde Boa tarde, senhora ingressar no portão Japi Prodor Eloy, 4 mil pé Tango Papá, Pistoso 36, ajuste um 019 Reporte Eloy para o cruzamento 019, Pistoso 36, reporte Eloy para o cruzamento Tango Papá Vai descer para 3 e 8 Vai botar a pérola do vento a 3 e meio Já botar aí uns 25 Vai esfriando o motor devagar O tráfego Charlie 152 que está na perna do vento Dá um fluxo visual O tráfego agora está próximo A outra vez da torre A hora que você quiser ir na mão É só botar o botão vermelho ali Desconecta o pé Mantendo o eixo Aguardando para girar Para ingressar a perna do vento A Aura, Pallax, 3 e 8 cento Atinge você O estangue Papá, 10 segundos de alerta Aproximadamente Ok, o estangue Papá Só efetua o cruzamento sobre a cabeceira 1 no 8 Vai seguir o tráfego Charlie 152 Que está ingressando na perna do vento Próximo através do cabeceira 1 no 8 Está visto? Está certo Vai aceitar o cruzamento sobre a 1 no 8 Ou vai passar a pergunta Que está no capa Vitor Oscar Fox Seu exagerar a base Reporte final Pode pôr uns 17 aí Pode pôr Alfa Juliette uniforme Vai avistar o tráfego que está Aí segura ele no 3 Ele fica com o nariz pesado Segura o narizinho em cima Pode dar o trem 3,00 graus, 0,4, máximo Pode dar o trem? Pode dar o trem Será que não vê? Mantendo o eixo de decolagem Aguardando para girar Vou dar 10 de flávio A próxima será o pouso completo Mantendo o eixo de decolagem Serra, atilou na venda Matilimitado pelo Magazine Luiz O casal recebeu Segura rica, bomba elétrica Ciente, serra, atilou na venda Já está configurado para o pouso Ele está ali, ó O Escapabá está ingressado O E3,00, avisou para o tráfego à frente Reduzido já Firmativo número 3 Número 1 já na curta final Número 2 à sua frente Reporte para girar base Vai reportar para girar base Escapabá Aí você vai manter no 100zinho Beleza Vitoral está foco no Sonos 3,7 Passou A central prossiga liberando Abriu um pouquinho aqui Para ficar mais afastado dele Ele está indo lá na serra, meu Vitoral é autorizado de girar base Reporte final Vai girar base e reportar final Vitoral Seca novel autorizado de girar Para ingresso perto do vento Reporte através da torre Reporte através da torre E se derra aquilo no avião É o E3,00 Da 3,00 pela esquerda Pro 2,00 Amor E Está indo Respite A Diminico E Sex A imagem é bonita, hein? Nenhuma Vitoral, foi autorizado, toque remitido, vento 300, grau 039 Autorizado, Vitoral Aqui é bom, dá 25 Um instante, a sua parte, agressora na base, três Gente, troca o seu frente, vai aproximando, toque remitido, repete final Terrain, terrain, pull up, pull up Tenta fazer aquele pouso, igual você fez no teu vídeo lá, segurando até ele cair na pista Pousa com 25, que é mais gostoso Nossa, Lima Pode enfiar o nariz mais embaixo aí Pode tirar o motor Serra, quilô, novembro, ideal de base Pousa, ideal de base, repete final Repete final, serra, quilô, novembro Miraco, flutuou? Miraco, flutuou? Flutuou um pouquinho Ele flutuou, segurei, ele flutuou Eu achei que ele flutuou até demais, cara Ainda com dois dente de flap Falou com energia, né? É, apesar dessa flutuada gigantesca E de eu ter ficado fora da centerline novamente O pouso até que foi melhor do que eu tava pensando Eu acho que em mais alguns voos Eu consigo me acostumar um pouquinho mais Com o Wisco e Tango Papá É isso aí, galera O pouzinho no Saratoga Não foi tão bonito quanto o Giba, obviamente No vídeo anterior Perfeito Mas pelo menos não quebrou o avião Tá bom O Giba foi dando aí todo o auxílio Obrigado, Giba Obrigado pela confiança Imagina Galera, vocês gostaram desse vozinho top No Saratoga aqui Já dá aquele joinha Grava o joinha aí, galera Porque vale a pena, galera Baito por ter ataque na esquerda Uma máquina top como essa aqui Só até agradecer ao Giba Obrigado, agradecer ao Luizão Que tá aí atrás também Auxiliando na catação das imagens Auxiliando aí também com o nosso voo Pra ele ficar mais bacana Se gostaram Dá aquele joinha Se inscrevam no canal Se não for inscrito ainda Ativem o sininho da notificação E eu vejo vocês na próxima Valeu, galera Até mais Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti